Ouvi dizer que o pai dela é brabo, ouvi dizer que a mãe dela é bamba O irmão dela diz que era uma fera, se eu não casar com ela, macaco me lama Ouvi dizer que o pai dela é brabo, ouvi dizer que a mãe dela é bamba O irmão dela diz que era uma fera, se eu não casar com ela, macaco me lama Ouvi dizer que o pai dela é brabo, ouvi dizer que a mãe dela é bamba O irmão dela diz que era uma fera, se eu não casar com ela, macaco me lama Já me disseram que ele gosta de arruaça, que bebe cachaça e que acaba samba E a mãe dela diz que é feiticeira E que passa a semana inteira fazendo a muamba Mas não adianta ela fazer feitiçaria Se eu não ganho a Maria, macaco me lamba Mas não adianta ela fazer feitiçaria Se eu não ganho a Maria, macaco me lamba Ouvi dizer que o pai dela é bravo Ouvi dizer que a mãe dela é vamba O irmão dela diz que é uma fera Se eu não casar com ela, macaco me lamba Ouvi dizer que o pai dela é bravo Ouvi dizer que a mãe dela é vamba O irmão dela diz que é uma fera Se eu não casar com ela, macaco me lamba Ouvi dizer que o pai dela é bravo Ouvi dizer que a mãe dela é vamba O irmão dela diz que é uma fera Se eu não casar com ela, macaco me lamba Ouvi dizer que o pai dela é bravo Ouvi dizer que a mãe dela é vamba O irmão dela diz que é uma fera Se eu não casar com ela, macaco me lamba Já me disseram que ele gosta de arruaça Que bebe cachaça e que acaba a samba E a mãe dela diz que é feiticeira E que passa a semana inteira fazendo a muamba Mas não há dia até ela fazer feitiçaria Se eu não ganho a Maria, macaco me lamba Mas não há dia até ela fazer feitiçaria Se eu não ganho a Maria, macaco me lamba Ouvi dizer que o pai dela é bravo Ouvi dizer que a mãe dela é vamba O irmão dela diz que é uma fera Se eu não casar com ela, macaco me lamba Ouvi dizer que o pai dela é bravo Ouvi dizer que a mãe dela é vamba O irmão dela diz que é uma fera Se eu não casar com ela, macaco me lamba Manda um abraço pro meu amigo Benício Guimarães G1 G1 O que é isso?